Olá pessoal, bom dia! Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal, vou estar fazendo um almocinho vou estar mostrando para vocês aí eu preparando o almoço, tá? Bem simples mesmo, mas eu quis compartilhar com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem Bom, meus amigos, já estou aqui com a aguinha do angu, tá bom? Só colocar os temperinhos aqui eu faço ele temperado, aqui a panela que eu vou estar fazendo o arroz na panela de pressão pegou pressão, conta 3 minutos, desliga e deixa sair a pressão sozinho e aqui uma água quente, se caso eu precisar, no arroz eu não coloco porque eu já acostumei a colocar água fria nele, tá bom? Aí aqui eu vou estar fazendo essa cenourinha aqui que eu vou estar fazendo uma farofinha tá? Com bacon, cenoura, cebola e ovo aqui essa abóbora, tá? Que eu vou estar fazendo ela refogadinha também, que eu gosto e o feijão aqui que eu estava esperando Então, já deixei aqui, tá? É... já coloquei aqui um pouquinho de óleo e um pouquinho do... daqui é o tempero que eu ensinei aqui no canal eu não ensinei não, eu mostrei eu fazendo aqui no canal esse temperinho aqui, eu gosto de colocar que fica, dá um sabor, né? porque aqui nós gostamos de angu temperado aí eu já coloquei, eu já deixei aqui eu já deixei aqui é... o fubá, tá bom? já pus aqui na canequinha aqui eu gosto de dissolver aqui, que eu não ponho na água fria eu coloquei na água quente o mexe que vem, bem visadinho? eu vou pegar eu vou pegar o meu fuê que eu gosto de dissolver com ele aí aqui eu vou colocar aqui vou mais um pouquinho dessa água aqui beleza? só pra soltar aqui do fundo pronto agora aqui é só mexer então, ele já já endossou agora eu vou tampar vou deixar ele no no fogo baixo tá? pra ele ir cozinhando aí aí, enquanto isso eu vou vou descascar a abóbora picar as coisinhas que eu vou fazer a farofa eu vou deixar tudo preparadinho aqui pessoal, eu já já piquei meu angu já tá já tá pronto eu vou tirar ele aqui vou colocar nessa nessa travessinha vou enfocar aqui agora eu vou fazer enfocar o arroz deixar o angu aqui e aqui e aqui eu vou aqui já deixei tudo picadinho tá? o que eu vou tá usando o bacon a cenourinha a cebola tá bom? que eu vou tá usando pra farofa aqui tá abóbora já picada aqui tá os dois ovos tá? que eu vou colocar na farofa tá bom? aí vocês vai acompanhando aí beleza? vamos tá refogando aqui o nosso arroz tá? esse arroz eu não lavo ele ele é arroz reiartu tá? eu não tenho costume de lavar ele eu não tenho costume de de lavar ele não vamos lá colocar já coloquei o óleo esse é o temperinho de alho e cebola e sal tá? eu não uso aquele outro é pra fazer eu não uso é eu não uso tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom? Ficou assim. Aqui é o feijão. Tá bom? Coloquei cebola, temperinho e um pouquinho de corante, tá? Vou colorar aí, como vocês conhecem. Aí ficou assim, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o nosso arroz aqui, tá bom? Tchau, três minutos na pressão, três minutos na pressão, desligou, deixou sair a pressão sozinha, ó. Fica bem soltinho mesmo. Aí você desgruda ele da panela, solta ele, né? Não deu rapa, não queimou, não queima. E ficou assim, dessa forma, ó, nosso arroz, tá? Bem soltinho mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui na mesa. Então, saladinha, tomate, alface e cebolinha de folha. Aqui ficou a farofinha, tá bom? É, bacon, cebola, cenoura, ovos e a farofa, tá? Não coloquei sal, coloquei um pouquinho de sal no ovo, porque a farofinha já vem com sal, tá? Eu não usei farinha de mandioca, eu usei a farofa pronta, tá bom? E aqui o meu anguzinho, tá bom? Porque tem abóbora e eu, se tiver abóbora, tem que ter o angu, tá? Então, ficou assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.